Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, bom ter sua companhia e sua presença e mais um boas novas no ar, hoje vai ser um programa sensacional, eu não vou falar quem é um convidado aqui não, mas se pudesse nascer de novo e escolher uma voz, eu escolheria a dele, ou de alguém da família dele, qualquer um, é coisa de sangue e de sobrenome, cantam muito, então a gente vai cantar, bater um papo, talvez o mais bem humorado cantor que eu já conheço, você vai saber quem é daqui a pouco, mas antes deixa eu ir para a central de semeadores, Ronaldo, tudo bem querido? Tudo jóia, André? Como é que está a movimentação na central de semeadores hoje, Ronaldo? A movimentação aqui está boa, precisando também desse dom de cantar aí que você está falando aí também. Nós dois, né, Ronaldo? Para nós dois, não é isso? Meu Deus! Então deixa a gente falar, né, André, e pregar, vamos ficar na nossa praia, né? Por isso que eu só apresento, fica caladinho aqui. André, a gente continua aqui nessa mobilização, falando aí para o nosso querido telespectador como é importante se tornar um semeador, não só por estar sendo abençoado pelo programa como este aqui, o Boas Novas no ar, mas toda a nossa programação da Boas Novas, que tem alcançado novas cidades, novos lugares, novas vidas. E eu preciso aqui registrar hoje aqui, André, eu fiquei muito emocionado, fazer contato com uma semeadora nesta semana, o nome dela é a irmã Norma da Gama Pereira, é uma senhora de 93 anos, semeadora fiel aqui do Rio de Janeiro, bairro de Padre Miguel, e ela disse, meu filho, vou ser semeadora até eu morrer. Até Jesus voltava, até eu morrer, ela falou assim mesmo para mim, né? Então, que coisa linda, emocionante, uma senhora de idade semeando aí na Boas Novas e dando esse exemplo a todos nós, né? Essa juventude aí nova, essa geração nova que está assistindo a Boas Novas, acompanhando agora a Boas Novas. Então, meu filho, vem se tornar semeadora também, como é a irmã Norma, e dando esse exemplo de fé, tomando essa atitude aí que está abençoando muitas vidas, tá bom? Liga agora para a gente, manda um zap, manda um e-mail ou entra diretamente no site da Boas Novas, ou seja, oferta diretamente ali, através do PagSeguro. Aí, na verdade, a irmã Norma, André, ela ligou para poder dar o seu CPF, né? Ela recebeu aquela nossa carta, porque realmente chegou aí o switch off bancário em relação a nós não conseguirmos mais emitir boletos que não tenham o CPF. É exigência bancária. É bom lembrar isso, perfeito. Agora, no mês de abril, vão bater o martelo final, então a irmã Norma ligou justamente por isso, que ela quer continuar recebendo o carnê, então tem que ter o CPF. Quem não quiser participar dessa burocracia toda de cadastramento, então deposita aí nas contas, entra aí no PagSeguro. Deus te abençoe, vem semear. Ô, Ronaldo, de onde fala a irmã, então? A irmã Norma aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste, bairro de Padre Miguel, assistindo o canal 42, a Boas Novas. Ela provavelmente deve ser a semeadora de idade mais avançada que temos, ou tem pessoas com idade mais avançada. Pois é, eu ainda não tinha conhecido alguém assim tão distante, ainda não. É de 1923. Uau! Ela faz aniversário em outubro de 1923. Vai fazer 94 esse ano, né? Fantástico. Um grande abraço para ela, tá bom? Todos, Padre Miguel. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Vamos marcar com a produção para a gente fazer uma visita a ela. Poxa, que honra, que honra, né? Que honra a gente receber e ter ela como semeadora da Boas Novas. Um grande abraço durante todo o programa. Você pode ligar, continuar sendo um semeador da Rede Boas Novas. Vou para um rápido break. Na volta, a gente vai cantar, mas vai rir muito. A gente volta já já. Ele dispensa apresentações. William Nascimento. Meu Deus! Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E está acompanhado do Magnus. É Magnus. É Magnus. Magnus. É o nome dele bem diferenciado. É nome de imperador. É do porcundinha. Não, é nome de imperador. Magnus, Titus, né? Maximilianos. Quase faz um estranho, cara, viu? Não, e a barba também é de imperador dele. Rapaz, isso aqui é uma relíquia. Magnus, obrigado pela tua presença, tá bom, queridão? O William, eu... Estamos à vontade, né? Muito, muito, muito. Eu vi o programa dele com a minha esposa, assim, o programa mais maluco, mais engraçado da minha vida. Pense numa pessoa, numa família engraçada. Sabe uma coisa que eu falei? Ele quase me chama de palhaço, né, cara? Sabe uma coisa que eu falei aqui? Sério, meu? E eu já debati isso com diretoria, assim, de ideias. Naquele momento, vamos fazer ideias e tudo. Falei, sabe aqueles programas de acompanhar a família? Que tem o da Kardashians, que é famosíssimo. Compre a família nascimento, rapaz. Eu falei, gente, keep up with the nascimentos. A gente tem que fazer um reality show. Bota câmeras escondidas nos carros. Olha, eu acho melhor não, melhor não, melhor não. Não dá certo não, né? Eu acho que não, acho que não. Qual o tamanho? É muito nascimento, né? Nasceu muito. São 12, são 12. Eram 13 e aí... Mas isso são as proles, então hoje é incontável. E aí, ó, são 12 filhos. Meu Deus, é tudo na dúzia, né? Daí vem, vem, acho que 40 e tantos netos. Minha avó tem tatar a neto, rapaz. É muito legal. Dia 28 de abril é o dia que a gente se reúne. Ah, então tem? Tem. Tem o Family Reunion. É o único que dá. É o único dia também que a gente consegue reunir. 28 de? De abril. Olha, tem o dia. Quer ver a família nascimento? Tem que botar câmeras escondidas. Quer ver a família nascimento? É só ir lá na Assembleia de Deus do bairro Corcundinha, em Campo Grande. Tem sempre um culto em ação de graça pela vida da Noêmia Nascimento, que é a matriarca da família Nascimento. Uau. E aí lá tem Matos, Rose, tem Marcelo, aí vai Gisele, Michele e eu, Tri Nascimento, O melhor que o outro. Rapaz, é uma vez de Deus. Porque às vezes eu fico imaginando, sozinho, batendo papo, a gente ri, quando reúne... Não, é complicado, viu? É complicado. Não dá nem pra falar, não dá nem tempo. A gente ri só de olhar um pra cara do outro, é muito bom. É. E isso é muito bom. Meu amigo, que bom. Você vai ver mesmo. Violão bonito também, né? Você ser bem acompanhado com o violão. É, rapaz, eu dei de presente, foi? Meu amigo, você tá sempre, poxa, disposto de tá aqui com a gente na Rede Boas Novas. Primeiro que eu quero agradecer você e toda a família. Amém. E eu falei aqui, não tô mentindo, não. Toda a família, parece que Deus deu o dom do canto, da música pra todo mundo. Todos cantam quase, né? Verdade. E os que não querem, é porque não querem, mas cantam. Não, mas tem talento. É só afinado, só afinado, só afinado. Eu nem querendo. Mas o André é afinado, o André é afinado, só não quer cantar, né? Uh, bem afinado. É verdade. A gente faz um duento aqui na transmúrita, tu vai ver. Não, melhor foi ficar letinho, eu canto. E essa, André, cada uma na sua. Vamos começar, canta. Aquela do que tu tava ensaiando agora, que tu fez até um... Rapaz, essa canção é uma das... Boas Novas, tu mandou... Uma das primeiras canções que eu gravei em carreira solo foi Deus Vai Na Frente. Qual? É uma música que mexe muito comigo e tenho certeza que mexe com você que está aí de casa, já ouviu essa canção. Meu querido, deixa Deus na frente porque tudo dá certo. Em nome de Jesus. Faça como as Boas Novas, colocando Deus na frente. Olha, programa novo. Que cenário bonito, hein, André? Tem que complementar o apresentador. Eu tô nessa parte ali, mais ou menos. Eu tô na parte... André, tu tá na zona sua, a gente tá mais... Eu entendi aqui. Mas vamos lá. Deus é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que te prometeu, viu? Amém. Tenha certeza. Eu estou nas boas novas Deus vai na frente quebrando tudo Destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não tem pra ninguém Ele é o teu escudo, a força que você tem Não tem gigante forte, nem bramito de leão Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão Se Deus está na tua frente Ei, você pode tudo Adore este nome que te faz triunfar Adore em todo tempo e nunca pare Que seja simples o teu louvor O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado, magnificado Ele é Vinte e quatro horas tem monitorado Em teu coração, tua fé e mão Teu amigo é o Deus Ele é o Deus de Abraão, Isaac Jacó É o meu Deus, é o teu Deus É Ele quem vai na frente É difícil cantar sentado aqui nesse sofá Ainda mais eu, assim, nesse, entendeu? A região aqui não favorece muito Mas a gente canta Outro dia eu estava no carro Botei num aplicativo de música e tudo Matos, vou ouvir um pouco de Matos Aquela voz Desculpa Deixa eu refazer o começo Se tem, vou nascer de novo Vou escolher uma voz É Matos O cara tem uma voz De jazz E parece que quanto mais o tempo passa Mais ele canta Encanta É maravilhoso Tu lembra alguma Quem lembra, ele lembra Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Aí Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Levanta a mão Receba a bênção Nessa hora É só pedir Mas vai chorando Gêmeo e chora O cara fazendo até firula, rapaz Que que é isso? Eu tô até fazendo firulinha aqui É arrasosa Sensacional Foi em quem que começou A questão da música Rapaz, eu fico Embora todo mundo cante A gente começou com quem? A gente fica assim Pensando Parece que foi o Matos Porque foi mais rápido Entendeu? Porque teve mais notoriedade Não necessariamente Que começou, talvez Mas eu acho que foi a Rose Eu não sei se foi a Rose Ou o Matos Eu acho que foi o Matos Sabe por quê? Porque a Rose gravou No primeiro CD dela Uma canção do Matos Então eu acho que foi o Matos Eu acho que foi o Matos Quando a Rose vier Eu tenho um dela Não, eu vou chamar A gente tá Não, a Rose É algo espetacular Mas a gente trabalha muito Com questão também de Vídeo Negócio de YouTube De música E um dos canais que Faz parte do Grupo Boas Novas De coisa de Enfim De questões digitais A música da Rose A música da Rose é Número 1 Há anos e anos e anos Olha aí que legal 70 mil visualizações por dia Que tem naquele Número da publicação Gente, vai lá Poxa, péssima Vai aí Clica na minha Pô, uma vez por dia Pelo menos vai E quem é mais engraçado De todo mundo Tu Não, não Não fale de você Mas quem Todo mundo tem essa pegada O Magno trabalha com todos nós Magno Magno Ele tá com lapela ou não? Tem como ele ouvir? Ou eu pego o microfone? Deixa eu pegar o de mão Magno Quem é? Quem é o mais engraçado De todos eles? Sem dúvidas o William Ah, o que que é isso? Sem dúvidas Junto com depois ele Matos É mesmo? O Matos tem É? Mas na verdade a Rose também É muito engraçado No jeitão Meu Deus do céu A Gisele Meu Deus do céu Vai cada um Na verdade a família toda É muito engraçada Gente, vai lá no dia 28 de abril Não sei nem se vai ter o culto Mas vai ter Dia 28 de abril Mas se tiver fala Eu vou fazer o filmagem Mandar pra vocês Mandar pro teu programa Mas filma com o Se não eu vou dar um Não, a gente tem Não é sério mesmo Dá vontade de fazer um reality Porque é Eu vou comunicar a vocês lá Se tiver o culto Eu vou comunicar Que aí você passa aqui No teu programa Pronto Aí todo mundo fica sabendo Ninguém fica curioso Pra saber o que aconteceu Como é a família Nascimento reunida E todo mundo vai saber Tá Eu tenho que ir pra um rápido intervalo Deixa eu ir pra um rápido intervalo Na volta Eu volto com mais o William Pra gente cantar Contar a história Rir um pouquinho E abençoar a sua vida Tá bom? A gente volta já já Não sai daí Eu tô de volta aqui com o William Nascimento E com o Magnus Que tá tocando aqui com a gente também Deixa eu até mudar o tom um pouco da entrevista Vocês são sempre bem orados A música sempre abençoada De vitória Que eleva o nosso espírito Mas sério mesmo Tem problema Você tem problema Familiar Sério mesmo Claro Porque as pessoas olham muito E pensam que elas são perfeitas E não tem linda Deus Não sei o que Mas que de vez em quando A gente conversa com pessoas E eles pensam que A gente tem que estar alegre Só porque tudo tá alegre A gente tem que estar alegre No meio dos problemas Sabe? É verdade Vocês tem problemas Tudo tem perrengue na vida Com certeza Vindo pra cá No trânsito Entendeu? Alguém entra na nossa frente As pessoas pensam que a gente não briga A gente briga sim Só que a gente tem A gente poda Entendeu? A gente sabe até onde a gente pode ir Então Na nossa família também tem problema A gente para de falar um com o outro É tipo Meia hora A gente já tá se falando de novo Família grande Tem briga Na minha tem mesmo É É tipo caso de família Virou caso de família Entendeu? Sabe por que também Mas eu não sei se é muito assim Hoje a gente vive muito separado Eu tenho um irmão que mora em São Paulo Minha irmã mora em Belém Eu moro no Rio Ah então Quando se encontra É tudo lindo Agora Quando convive todo mundo 5 dias, tá bom 5 é muito já Mas quando convive todo mundo muito junto Mas vocês convivem todos São todos do Rio A família nascimento Quanto mais conviver é melhor É A gente não pode ficar muito separado não Ah entendi A gente gosta de ficar junto É a gente São todos aqui do Rio? Todos do Rio São todos do Rio A grande maioria Ah Marcelo mora em Búzes Marcelo mora em Búzes Mais elevado né Marcelo meu tio Beijo pra você Um abraço também Invejinha hein Marcelo Invejinha Invejinha Búzes é bom No lugar de morar Vamos cantar Vamos cantar O que que tem de novo Que não tem alguma coisa Que não saiu ainda Exclusiva Olha o pedido do cara Alguma coisa Tu vai gravar Que tu não pode falar pra ninguém Mas tu vai falar pra todo o Brasil Eu posso falar aqui Porque ninguém vai saber A gente tá gravando um CD novo Uau Mas a gente tá escolhendo as canções ainda É muito complicado escolher repertório de CD Então demora um pouquinho Demora um pouquinho As pessoas estão esperando aí Fiquem em oração Pra que Deus faça o melhor dele nesse CD E que venha pra abençoar muitas vidas Como os outros também E eu não posso cantar nada novo Porque eu não lembro de nada Eu sou assim Esquece muito a letra de muita música Toda hora aqui eu esqueci Tu viu que ele tem no meio da música Hum, hum, hum É, tu viu? Eu entrei no meio da música É, é, é Pentei encostar É bom que quando os pais Bota uma língua O que, manto? Eita Aí já sabe que o cara esqueceu a música, né? E eu, eu sou rei de esquecer a música Ele já entregou É com vocês É que esqueceu a letra Mas você trabalha comigo, hein Quando o povo tem que cantar Ele esquece a letra Eita, crente É, tem uma canção que a gente gosta muito E não pode faltar Tá se aproximando aí É, é Dia dos Namorados Então eu quero oferecer pra todos os casais aí Apaixonados Você que há muito tempo não faz uma declaração de amor pra sua esposa Aproveite o momento Tá vendo esse programa? Aproveita, meu irmão Vai lá Lava a louça pra ela Faz uma comidinha especial Ou se não leve até ela num restaurante diferente Tu quer fazer pra esposa mesmo? Pode ser Se chamar ela fica com raiva? Fica É? É Tanto daqui mesmo Olha lá, tá vendo? Nem chama A minha esposa tá aqui vendo a gente nos bastidores Mas ela Jamais, jamais Não vai Fica pra próxima Ela é atrás das câmeras Fui daqui, mas não Mas eu vou cantar olhando pra ela Pode ser? Pode Fica avante Essa eu quero oferecer pra todos os casais E dizer que Deus tem o melhor pra sua vida Não fica esperando muito, não E nem escolhendo muito Porque você pode escolher o errado Viu? Cuidado Jesus tá de olho em você Ó Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Mas só uma coisa peço Não se assuste, não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Aí era Deus trabalhando, viu? Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivi a vagar Nos meus porões, nos pensamentos, meus até Que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Hoje eu só tenho que agradecer a Deus Eita, foi o som de Deus Depois dessa, irmão Tá brigado, canta e sai Ô, Jesus É uma música romântica Romântica? Eu tenho um CD romântico Pois é Eu tenho um CD romântico É uma coisa que tu sempre veio, sempre quis Como é que veio a seleção? Na verdade eu não quis Não é que eu quis, ele veio Sabe, todos, na gravadora tinha um CD Que era lançado todo mês nos Namorados Legal E aí era o Amo Você Aí volume 1 foi até o volume 20 Aí deu uma parada Volume 20 E aí eu entrei mais ou menos no volume 12 ou 13 E essa foi a primeira canção Depois dessa, meu Deus do céu Aonde eu chegava nos lugares assim O que é interessante Chegava nos congressos Principalmente a igreja muito tradicional Chegava lá e os jovens falavam A gente que ia ouvir era você A gente que ia ouvir Dom Juan A gente que ia ouvir Beijo no Altar Aí o pastor, que música é essa? Beijo no Altar Que negócio de Dom Juan é esse? Aí eu ia lá Tá na Bíblia, Dom Juan? Deixa eu procurar aqui Dom Juan na Bíblia Aí eu ia lá e explicava a ele Falava, pastor Eu tenho que agradar os jovens Então faz o seguinte Acaba o culto Depois da bênção apostólica Deixa eu cantar uma canção com eles É uma música Eu não falava romântica Falava música de casamento Ok Eu falo música de casamento E é música de casamento Eu embalo tantos casamentos E nem sei, viu? Não Eu entro no YouTube às vezes E vou lá responder a todo mundo Dou parabéns pra todo mundo Falo com todo mundo E eles ficam assim encantados Porque eles cantam as canções que eu canto Cantam pras noivas Tem uma Beijo no Altar Maravilhosa É linda demais Eu fico lá vendo Às vezes choro com eles Que legal Eu sou muito grato a Deus Falava essa questão de escolha de repertório Que é difícil e tudo Como é? Você dessa cara As músicas Você compõe a grande maioria A música que eu fiz A música que eu compus Não deixaram eu colocar no meu CD Porque tem essa também De Passa por Crivo De várias pessoas Então também tem isso Não, mas assim Porque acho que cada CD também Tem uma pegada Tem uma cara É verdade Como é que é isso? Esse aqui eu vou fazer Não sei André Eu sou meio ruim Exaltação, libertação Eu sou meio ruim de escolher repertório Eu sou meio ruim Entendi Eu Se alguém mandar pra gente uma canção De repente a canção é muito boa Mas eu não sei distinguir ali Porque a voz não tá muito boa Do rapaz que mandou Da pessoa que mandou E eu não sei distinguir Agora eu tenho uma prima Que é expert Michelle Nascimento Ela é Ela ouve e ela fala É isso aqui Ela fala E ela fala Essa aqui é boa Essa é do trabalho E eu não consigo Não, Michelle, ainda não Depois Nossa, aí depois fica maravilhosa a música Eu ainda não tenho assim Sabe Qual dessas músicas Que tu não teve noção Ah, não sei não Mas que foi a música Tu não acreditava Mas foi a música que bombou Eu não acreditava muito na Pelo telhado É uma canção do meu amigo Beno César Beno Beno César Um abraço, Beno César Eu ouvi a canção Falei Nossa, a canção bonitinha Mas eu nem Aí depois que as pessoas Começaram a cantar Tinha um grupo que gravou Essa canção Começou a cantar Aí eu vi Meu Deus, a música é muito linda Mas depois que eu vi O grupo que gravava Entendi Todos já arrumadinhos É isso aí Eu tenho que ver a música arrumada É isso aí Então vocês compositores Mandem a música arrumada Arrumada Já fixada Só bota a voz Eita, meu Deus do céu Mas eu tenho uma Tem pessoas que veem isso Na gravadora Que selecionam juntamente Com a gente Exato A direção artística Nesse sentido É pra isso E aí é muito bom isso Porque a gente tem Uma confiança muito grande E aí acaba sendo Maravilhoso pra gente A canção é Ó, me esquecendo da canção Tá vendo? Acontece Não, pode fazer assim Canta aí, pô É, canta aí Vai, canta aí Canta aí É hoje que eu vou contar Meu milagre É hoje que eu vou sentir Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser curado Creia, onde você estiver Meu irmão Nem que eu tenha que descer Pelo telhado E hoje onde eu passo Onde eu chego Tu ouviu e tu achou só bonitinha Essa música Sério Essa música é maravilhosa E aí depois eu falei com o Beno Falei, Beno Por favor, deixa eu gravar essa canção Porque é maravilhosa Mas depois que eu vi Num grupo Lá na cidade de Cabo Frio E eu fiquei encantado com essa canção Depois que eu vi ela gravada É difícil, claro que é difícil Para falar para qualquer música Qual é a preferida Não existe isso Mas sempre tem a última Sempre tem aquela que está na cabeça Tem Qual é assim Uma que ultimamente tem Tem estado muito na tua cabeça Está cantando muito É, tem uma canção Que eu, a gente Hoje eu falo Eu falo pelo povo Não posso deixar de cantar O povo hoje Eu acho maravilhoso Porque as pessoas ficam dizendo Que os pregadores Os cantores Já não falam mais A volta de Jesus É porque Eu tenho raiva de gente Que fala mal da igreja Eu sou aqui Eu sou O que tem de rata Está tudo lindo Eu estou achando lindo Só ouve música então Está ouvindo música aonde? É, é desse jeito aí Vou deixar ele falar Que ele é pastor, tá gente? Deixa comigo, né? Tu não pode se dispor não Deixa comigo É, é O Magnus Do manto, hein? E aí Quando eu chego nos lugares Então os pastores Ficam maravilhados Quando a gente canta Essa canção aqui E deixa eu só aproveitar Só tenho um minuto Para terminar Enquanto vai acabar a canção A gente vai acabar com ela Eu que agradeço Rápido, mas bom Magnus Top, obrigado Obrigado por ter entregado eles aqui Vamos ver o nome da família Câmeras escondidas na família Nascimento Vamos terminar Obrigado pela sua audiência Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder Minha coroa Eu quero andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso Eu estou na rede boas novas Rede boas novas É sucesso Eu quero estar com their Obrigado.